E é isso aí pessoal, beleza? Então vou tá iniciando aqui Modo normal Agora é pra valer Na treinamento Bom, vai tá acontecendo aqui Vou passar ela Bom, ele vai acordar ali Desacordado ali Meio desacordado Bom Agora eu vim Corro pra frente ali Ali embaixo vai ter um Gold Spider Spider Gold Silver Gold O Gold é o dourado Dos piranhas E é o Silver Bom, eu não sei se eu vou tá catando todos Porque eu vou catar os que eu sei Tipo, estão assim Então não me critiquem por isso Então Venho por aqui Na frente a gente vai encontrar o Craven Craven Só que eu vou passar com o Dissane Bom, corrom pra cá Pro lado desse portão Bom Pulem Vão lá do outro lá Apertar Select aqui pra ver Web Destiny Ah, esse aqui é tipo Tá aqui novo só que eu vou passar Bom, venho pra cá Ele vai tá aqui numa pereleca pulando ali Bom, mais um Silver Spider Peguem aquele outro ali Tem mais um aqui Voltem ali Ali, lá pra cima Lá tem outro Tô indo lá Então Desçam aqui Ali em cima Vai ter outro Vamos lá pro outro lado Lá onde que o Craven tá Está Está Vai dar a cutscene Esse cara é bem loucão Parece o irmão do Carinha lá do X-Men Tem o TMSC É Dentro desses sabres Igualzinho Cara Você perdeu mão dele Eu acho Bom Ataque esses carinha aqui Normalmente Matem eles Bem rápido Porque Eles tiram uma vidinha massa Até Atacarem você Ahn Matem todos Matem esse Sobrou um Matem aquele lá Ahn Matrix Ahn Então Venho pra cá Pulem Lá naquele Poste Balanque Sei lá como fala isso Vai ter outro Silver Skrudo Silver Spider Algum coisa assim Não sei o nome Desse negócio Direito Terce Carinha Ataquinha Pra você Completar O objetivo Liberar Poderes Novos Vai tipo Até Aumentar a vida Assim Você pode aumentar Mas eu vou Tô aumentando Um pouco mais pra frente Bom É Matem todos Matando Vol Vão lá pra frente Lá onde que tá O Krabby Bingham Bangam Bumble Vão ali Vai ter mais carinhas Ahn Matem eles Tô usando Uma Magiazinha Essa Esse ataque Que é bem legal Nossa Ia falar magia Cara Tensa Matei todos Matando Volto Peguei aquele Silver Ou Spider Sei lá Não sei o nome Desse negócio Direito Não me critiquei Por isso Também Bom Subam aqui Nossa Que nimbice Bom Subam aqui Vai ter dois inimigos Ali Se eu não me engano É Bom Matei os dois Três Nossa Eu pensei que era dois Carinhas Que tensa Que tensa Matei eles Bem rapidamente Ali em cima Se eu não me engano Vai aparecer dois carinhas De Facões É Facões Bom Essa porra de Matrix Se eu não me engano Não para O carinha fica duas horas Pagando no chão Pronto Esses dois carinhas Eles tiram vida Pra cacete Se você não saber lutar Bom Vão se esquivando Eles Assim Mesmo aqui Pra se esquivar Eu aperto L2 Vai se esquivando E atacando eles Eles tipo Eles não conseguem Atacar vocês Fica bem mais fácil Bom Matem os dois Vai aparecer mais um Aquela é bem facilmente Matar quando você pega As manhas Tipo De se esquivar Nossa Que cagada que eu fiz agora Eu esqueci de se esquivar Matei ele Bem facilmente Ahn Vão até o Craven Que ele tá lá do outro lado Correndo a missão inteira Esse covarde Bom É Acho que eu vou terminar o vídeo Por aqui É Então É isso aí galera Eu vou terminar o vídeo por aqui Porque senão vai ficar muito grande É isso aí Comenta e avalia Se você não se favorita Se realmente gostou Escreva-se Falou Tchau Fui Até mais